O seu lema é votar, é jogar pra vencer, o seu nome escrever, um placar de vitórias. Nós vivo a sul, vem demonstrar o seu valor, com muita gara, conquistas e glórias. Nós vivo a sul, vem demonstrar o seu valor, com muita gara, conquistas e glórias. Nós vivo a sul, o padrão da fronteira, os quem tem sua bandeira. Simboliza azul e branco, o seu escudo simboliza as cascatas, das belas cataratas de magia e encanto. Os grandes rios Paraná e do aço, a força e a energia da usina de Itaíu. Nas asas da águia lourada, sobrevou o azulão, a sântia caminho do gol. Com bola aérea ou no chão, aqui não tem pra ninguém, o Foz é tudo de bom. Aqui não tem pra ninguém, o Foz é o campeão. O seu lema é votar, é jogar pra vencer, o seu nome escrever, um placar de vitórias. Nós vivo a sul, vem demonstrar o seu valor, com muita gara, conquistas e glórias. Nós vivo a sul, vem demonstrar o seu valor, com muita gara, conquistas e glórias. Nós vivo a sul, o padrão da fronteira, os quem tem sua bandeira, as cores azul e branco. O seu escudo simboliza as cascadas, as belas cataratas de magia e encanto. Os grandes rios Paraná e do aço, a força e a energia da usina de Itaíu. Nas asas da águia lourada, sobrevou o azulão, a sântia caminho do gol. Com bola aéreo ou no chão, aqui não tem pra ninguém, o Foz é tudo de bom. Aqui não tem pra ninguém, o Foz é o campeão.